O ministro da Justiça Flávio Dino está no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, para um encontro com o governador Cláudio Castro. Dino e o governo do Rio devem fechar novos acordos para a segurança pública do Estado. Falando em Rio de Janeiro, então, claro, ele, Rodrigo Viga. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Boa semana, Viga, para a gente. Boa manhãzinha por aí. Qual a expectativa para esse encontro? Esse é um assunto de destaque no Rio Segurança. Viga. Sem dúvida alguma, né? Parece que é um assunto interminável, é um assunto adeterno. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tem dois compromissos hoje aqui no Rio de Janeiro. Um em Niterói, cidade da região metropolitana, que envolve também a Polícia Rodoviária Federal. O anúncio aí de 63 milhões de investimentos dentro do Pronace. Na verdade, são investimentos da ordem de 30 milhões para 63 cidades que vão ser contempladas por esse programa que envolve a segurança pública. Mas daqui a pouco, aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, ele assina acordo de cooperação com o governo Fluminense. Justamente nessa frente de combate à violência, à criminalidade, à segurança pública. Ele, inclusive, minha cara Adriana, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, deve anunciar a doação de equipamentos, de materiais ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E também deve anunciar detalhes sobre uma parceria envolvendo a Polícia Rodoviária Federal para combater um problema muito caro aqui no Rio de Janeiro, que é o tráfico de drogas e ainda o roubo de cargas. Um índice de criminalidade e violência que continua alto, embora tenha sido enfrentado nos últimos anos por uma força-tarefa que tenta, pelo menos, minimizar a dor de cabeça que acaba se refletindo, inclusive, nas prateleiras, nas gôndolas para cariocas e para fluminense. Agora, como estava dizendo agora há pouco aí na entrevista o senador, é uma semana quente, é uma semana agitada. É claro que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Nino, vai falar sobre outros temas, sobre outros assuntos, como, por exemplo, a CPI de 8 de janeiro, tem a questão envolvendo aí a troca de mensagens do tenente-coronel Cid, há ainda a sabatina do advogado Cristiano Zanin e, é claro, outros detalhes envolvendo o governo federal. A gente acompanha daqui a pouco esse encontro programado para acontecer às 8 horas e 30 minutos entre o ministro Flávio Nino e o governador Cláudio Castro, aqui na porta do Palácio Guanabara, uma agitação danada, já vários policiais militares ali dentro, temos vários agentes da Polícia Rodoviária Federal, todos aguardando aí o resultado desse acordo de cooperação envolvendo o governo estadual e o governo federal. Jovem Pan acompanha, claro, traz mais detalhes ao longo de toda a sua programação, Adriana. Claro que sim, é importante o governo do Rio também usar bem, investir direito esse recurso agora destinado à segurança. O Rodrigo Viga daqui a pouco está de volta com outros destaques.